Música Foi aprovado durante a 29ª sessão ordinária do dia 19 de agosto com 9 votos favoráveis e 7 contrários Em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo que libera na zona urbana de Jaú o uso de herbicidas pós-emergentes sistêmicos cujo princípio ativo é o glifosato ou seus sais derivados para fins de limpeza da via pública e de terrenos não dotados de edificação A iniciativa do projeto foi do vereador Luiz Henrique Chupeta subscrito por Vivian Soares, Luiz Maurílio Moretti, José Carlos Borgo, Roberto Carlos Vanucci, Wagner Brasil de Barros, Toninho Masson, Tuco Bauabe e João Pacheco Votaram contra os vereadores José Segura, Cléo Furquim, Toninho Masson, Guto Machado, Agentil Américo Cato, José Fernando Barbieri e Wagner Brasil de Barros Além desse projeto que libera o uso de glifosato em Jaú foram aprovados outros 6 documentos, porém em primeira discussão e votação e que para se tornar em lei precisam de mais uma votação em plenário Um é a iniciativa do vereador João Pacheco subscrito por Luiz Henrique Chupeta, Agentil Américo Cato, Luiz Maurílio Moretti, Tito Coloneto, José Fernando Barbieri, Wagner Brasil de Barros, Toninho Masson e Tuco Bauabe e obriga o Executivo Municipal a disponibilizar em sua página oficial na internet um ícone ou link para acesso público direto contendo dados dos conselhos municipais Outro projeto, iniciativa do vereador José Carlos Borgo considera de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Logistas de Jaú, a CDL O terceiro documento do Poder Executivo cria uma função pública de controlador interno e duas funções públicas de assistente de controle interno no quadro de servidores da Prefeitura de Jaú votaram contra os vereadores João Pacheco, Tito Coloneto e Luiz Maurílio Moretti O quarto documento aprovado corrige lei que assinalou incorretamente a criação de dois cargos de assistente social 1 suas votaram contra os vereadores João Pacheco e Tito Coloneto E os dois últimos documentos votados na 29ª sessão ambos do Poder Executivo criam 25 cargos de Professor Auxiliar de Educação Fundamental 1 e 25 cargos de Professor Auxiliar de Educação Infantil a serem preenchidos mediante concurso público No expediente da sessão foram lidos oito requerimentos e cinco indicações e apresentados dois documentos como objetos de deliberação que foram encaminhados às comissões permanentes para análise Um documento é emenda a projeto de iniciativa do vereador Roberto Carlos Vanucci subscrito por José Fernando Barbieri, Guto Machado, Tuco Bauabe, Luiz Henrique Chupeta, Adenilson Domingos Ormeda e Tito Coloneto Essa emenda altera o projeto apresentado na semana passada pelo vereador José Segura para reduzir o número de vereadores para o próximo mandato Na semana passada a proposta de redução era de 17 para 13 parlamentares A emenda dessa semana reduz ainda mais o número de representantes de 17 para 11 vereadores E o outro documento que entrou como objeto de deliberação é a iniciativa do vereador Tito Coloneto subscrito por Roberto Carlos Vanucci, José Segura, José Fernando Barbieri, Guto Machado, Tuco Bauabe, João Pacheco, Luiz Henrique Chupeta, Luiz Maurílio Moretti e Adenilson Domingos Ormeda Esse documento pretende proibir no ano de eleições municipais em Jaú a concessão de títulos honoríficos A próxima sessão ordinária será realizada no dia 26 de agosto a partir das 4 horas da tarde Música 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 Música